Eu perguntei isso a Rafa quando ele esteve aqui, o negócio dos vídeos de casal que vocês começaram a fazer. Como foi isso aí? A ideia foi de quem? Quem puxou quem para começar a fazer? Rapaz, vou interromper aqui um pouquinho o papo de vocês. Eu te convidei para isso. Na verdade o que aconteceu foi muito natural, a gente estava no meio da pandemia, bem ocioso naquela época que estava todo mundo dentro de casa sem poder fazer nada e tal. E tinha lançado recentemente, já tinha um tempo que tinha lançado a questão dos Reels. E a gente não tinha ainda entrado nessa onda de fazer vídeo dos Reels e tal, estava todo mundo muito perdido, sem saber como é que fazia, qual era o conteúdo que postava e tal. E a gente estava procurando, como o Pathy trabalha desde sempre com rede social, na época eu tinha rede social, mas era mais como divulgação... Divulga mais a banda, os shows. Dos shows, das músicas, etc. Eu estava procurando algum tipo de conteúdo que fosse para ela. E a gente viu um vídeo de casal, um vídeo de humor, assim, de casal. Ela falou, vamos fazer? Só que eu, de jeito nenhum, eu fiquei negando. Quem conhece você, falou assim, rapaz, velho, que incrível, velho. Eu falei, não, não vou fazer não, você é doido, não vou fazer esse vídeo. Nunca imaginei que o Rafa fosse fazer esses vídeos. Eu falei, não vou fazer esse vídeo nem a pau, nem a pau, nem a pau. Santa Patrícia. Ela, não, bora fazer, bora fazer, se não gostar a gente não posta. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí pegou, fez um vídeo, aí ela postou na rede social dela. E você nem postou na sua? Nem postei na minha, você é doido? Vergonha arretada que eu fiquei. Aí ela postou na rede social dela e deu bom. Bombou. Rapaz, bombou. Aí eu falei, rapaz, esse negócio é interessante, viu? Aí gravou o segundo, fez e bombou de novo. Aí eu falei, rapaz, vamos fazer. Aí na terceira, vamos fazer. E quem é que bola mais os roteirinhos assim, que fica pensando? É Pátio ou é Rafa que fica nessa? Rapaz, a gente tenta trazer situações do cotidiano de um casal, né? Então, às vezes acontece, a gente tá vivendo a situação. Eu falo, isso aqui dá um vídeo. Do nada assim? É, e muitos vídeos também, a gente acaba se inspirando de outros influenciadores, que tem muita gente hoje que faz vídeo de casal, né? Ah, tem muita gente. Tem muita gente fazendo. No começo era mais difícil, hoje já tem muita gente fazendo de bom, né? Tem muita gente na gringa também que faz vídeo de casal e tal. Mas você podia contar os bastidores, né? Porque a galera só vê pronto. E acha que é simples fazer aquilo ali. Os bastidores. Ah, isso aí é besteira. Quantos tinham os bastidores isso aí? Hoje, pombo. Que eu vou chamar de pombo. Espera aí, pa. Que teada. O cara, porra, já falei. Hoje a gente precisa gravar 16 vídeos por semana, né, pô. 16? Não, 14 vídeos por semana. Porque você lança dois por dia? Porque é um meu dela, entendeu? São vídeos diferentes. Sim, mas aí você... Mas vocês fazem como de segunda a sexta, é? Não. Não, porque a gente tem outros compromissos, né? Eu tenho ensaio, eu tenho os compromissos da banda. Como é que é uma postagem de segunda? Eu tenho os meus publis também. Não, a gente faz postagem de Reels todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Domingo a domingo. Todos os dias, às 18 horas. De domingo a domingo? Domingo a domingo. Porra, então é todo dia, porra. É todo dia. Todo dia, às 18 horas, todo dia. Caralho! E eu e ele, a gente tem que equilibrar ainda, tipo assim, além dos Reels de humor, eu faço os meus publis. Rafa faz os publis dele. Ah, mas vocês pegam um dia, assim, pra gravar logo os 14, né? Não. Não dá tempo. Não dá. Não dá tempo. A gente precisa de dois ou três dias pra gravar. Dois dias, eu acho que dá pra gravar. É, geral, assim, no máximo, no máximo, a gente divide em três dias na semana. Ou melhor, duas tardes, vamos dizer assim, né? Duas tardes. Porque amanhã, geralmente, eu reservo pros meus compromissos. Aí você faz o roteirinho. É, aí a gente pega, tipo assim, faz roteiro e coloca a base. Ou então pega uma inspiração e adapta a nossa realidade. E aí a gente faz. Ontem à noite, aí a pessoa fala, ah, não, é que é fácil, né? Essas coisas. É, a galera acha que é fácil, mas é difícil, velho. A galera dá um trabalho da porra. Antes de dormir, tava eu e Rafa. E aí, tipo, amanhã a gente vai gravar oito vídeos. Então, bora fazer isso. A gente passou o dia hoje gravando. Eu até postei hoje, tipo... E aí, assim, grava e às vezes o negócio sai um pouco do seu controle. O vídeo que Rafa postou hoje mesmo. Tipo assim, não era pra eu ter derrubado uma garrafa de água na gravação. Eu nem vi ainda. Foi. Tchau, tchau.